Olá, meus amores, tudo bem? Hoje vamos fazer o efeito pátina, esse efeito madeira que vocês estão vendo aí com esse brilho extraordinário. Você pode fazer em móveis, você pode fazer na parede. Gente, você pode fazer no piso. Olha só que efeito lindo que ficou. Em poucos instantes você pode fazer isso aí na sua casa. Um painel, uma cabeceira de cama, renovar seus móveis, fazer isso nas suas paredes. Bem tranquilo e bem fácil, e o melhor, o acabamento e esse brilho perfeito. Quer aprender? Então curte o vídeo, hein? Pra que eu saiba que você gostou e quer mais. Eu vou usar essa tábua de madeira de pinos, ela é crua, eu nunca fiz nada com ela. E pra pintar eu vou usar o contra-quedas. Esse daqui é o incolor, então nós vamos pigmentá-lo, tá? Você pode pigmentar na cor que você quiser. Eu vou colocar um pouquinho no potinho e vou acrescentar umas gotinhas de marrom, pigmento pra tinta marrom. E vou deixar uma cor bege, tá? Um bege bem clarinho. Mas você pode fazer a cor que você desejar. É bom que você faça um fundo mais claro, tá bom? E com um rolinho eu vou pintar toda essa superfície. O contra-quedas é ideal pra você passar em escadas, rampas, em áreas molhadas. Pra você não correr o risco de escorregar mais. Mas você também pode usar em superfícies assim, pra você fazer outros trabalhos, tá, pessoal? E o contra-quedas tem de várias cores. Eu tô usando o incolor, porque a gente pode pigmentá-lo na cor que quiser. Passei o rolinho, você sabe que como ele é antiderrapante, ele fica um pouco áspero. Então eu vou pegar um pincel agora, vou passar assim, olha só, que dessa maneira. Ele não vai ficar tão áspero. Então eu vou lixar toda essa superfície. Vou retirar o pó e vamos continuar pra fazer o nosso efeito. Agora com a esponjinha, olha só, eu tô tirando todo o pozinho. Ficou bem lisinha aí a superfície, porém, numa cor bem bonita. E pronta pra fazer qualquer efeito que eu quiser aqui em cima. Até mesmo com porcelanato líquido. Agora eu passei uma fita, porque essa parte de cima eu não vou fazer o efeito. Eu tô me inspirando em umas peças que eu vi lá no Pinterest. Se você não conhece o Pinterest, eu vou deixar na descrição do vídeo, tá bom? Pra vocês... E aí 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 Bonito que já fica, se você quiser deixar assim também fica bonito, mas eu acho mais bonito você tirar essas marcas. Então, você pega a esponja do lado áspero e vai passando assim, tá vendo? As pátinas vão ficar bem perfeitinhas, bem bonitas. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto